Qualquer observação, o perostar Tá lotada hoje, velho Pantezinho aqui Jogo de Play 2 no PS2 aqui, ó Play 2zinho, tá quanto esse Play 2, Xan? Tá quanto Play 2? R$150,00 R$150,00 o Play 2, né É, descontrole aqui é de Play 3, né Ferrado o contor de Play 3, ó Ele vem até mais, tá? Esse aqui, a luz aqui é placa, tá? Mas ele é pão, R$70,00 Faz a preço da loja, R$70,00 Todo pequeno Então, galera, seguinte R$150,00 a prata Ah, bonequinha Eu tenho uma bonequinha dessa Essa é a morena Essa bonequinha tá quanto? R$50,00 Tá quanto a bonequinha? Olha aqui, ó É R$50,00 Valeu R$50,00 Cinco pratas na bonequinha Tá muito caro Vou comprar a bonequinha Porque fica a loira e a morena Mas Isso é louco Tá muito caro Vou sempre dar uma olhadinha aqui Uma olhadinha aqui Pessoal achou alguma coisa interessante Cinco pratas Dá pra comprar algumas paradinhas Ó Cabo de Play 2 aqui, ó Um monte, ó E esse é original, ó Um monte não Dois Dois pra ser mais exato Esse é falsificado E um original CD Jogos de Play 2 aqui também, ó Fifa Street 2 Pomba Pet Pomba Pet Pés Pés 8 Bonito CD, né? Look Fifa Mal gostava de futebol, hein? Fifa tem um monte Eu sempre dou uma olhada Que pode ter um original no meio, né, velho? Sempre tudo aquela observada, entendeu? Até as criançadas tão brincando lá, ó Hoje é dia de trazer as crianças pra praça, né? Sol tá bonito Apesar que o sol tá um pouco quente pra criança essa hora, né? Já passa, já é 10 horas, já, mais ou menos Vou deitar, já Olha o perfume aí, ó Perfume, ó Perfume, a parada toda Aliás Tem até DVD aí Coleção DVD aí, ó Vozes do Brasil Porra, a CD é bonita Volta pro Brasil, ó Legal, hein? Play 2 aqui, ó PS2 aqui O volante Clone PC, Play 2, né? Padrão Play 2, Play 1 e PC Volante clone aí PS2 link Né? Na caixa Parece que tá acompanhando os controles também Ele tá na base de 150 reais Esse rapaz sempre põe esse mesmo preço Entendeu? Então, não precisa nem perguntar, não Já conheço ele já Já comprei coisa com ele já Olha, tem um monte de CD aí Tem um filho Esse é o pessoal Quando eu tava com ele Muita loja que tem aí dentro Tem muita coisa Tem muito, muito De jogo Tudo que vocês trouxer Tudo é dentro aí Tudo é dentro Esse meu gel Deu um É Esse Deu uma parada aí Lá Um 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 Fica a vontade aí, ó. É tudo jogadinho aí. Oba! Pô, tô ligado. O negócio é que... O negócio tá funcionando, né, cara? O detalhe é que tá funcionando. Ó, pegar no escuro assim. Vai, gente, camarada. Aqui o que você gosta aqui. Oi? Pode ser cem reais. Vocês querem o meu filho, pô? O fio tá... Muita emenda. Oi? Você quer o meu filho, pô? O meu filho deu... É... Mais emenda no fio, ó. Emenda aqui, emenda aqui. Emenda aqui. Zoado com o túnel. Vai levar? Já vendei. Joguei, então, a bolsa de jogo aqui com ele aqui, entendeu? Aí o rapaz lá vai pegar o que o joguinho pegou sem prata. Amor, eu falo pra você. Acredito que esse joguinho não esteja bom, não. Porque tá zoado. Tem muito jogo. Mano, eu aprendi com o tempo, porque quando a paradinha tá muito convidativa... Meu, jogo pra caramba. Tô sempre na feira aqui. Nunca vi esse cara na feira. Eu aprendi um detalhe. Quando tá muito convidativo, mano... Tá ruim a parada. Pode ter certeza. Porque se o videogame tivesse bom... Com a bolsa de jogo, sabe que o cara ia pedir 200 contas, 180 reais... 150 no mínimo. Pra levar. Mas... Cada um faz o que a sua conta e risca. O moleque quis arriscar e levar, velhão. Com ele mesmo. Eu não arrisco, não. Não, porque eu já tô... Carimbado em relação a esse lugar, né? E, galerinha, pra finalizar o vídeo aí... Eu vou mostrar os dois carrinhos que eu acabei pegando, né? Uns carrinhos clássicos aí. Você sabe que agora aqui no canal eu tô fechando jogos de máfia, né? E esses carros aqui aparecem no máfia, né? É carro antigo, né? Os carros tão bem mal estados, né? Eu vou até reformar eles depois. Vou tá colocando aí... Pneus nele, né? Vou tá comprando pneus. Vê se eu compro aí nos sites chineses, né? Nossa, quase não saiu, né? Os sites chineses, essas rodinhas aqui. Certo? E... Colocando ele em dia. Pintura, farolzinho, refazendo esse negócio aqui. Que eu achei bem legal esse carrinho, tá vendo? São carros antigos. Isso aqui me parece um Fusco. Eu não sei exatamente o nome desse carro aqui. Mas tá aqui escrito SS... Né? 9302. Ou 9302, né? Seja lá o que for. E essa ambulância aqui também que eu peguei lá também. Que eu achei bem legalzinha. E... Eu vou tá querendo reformar ela também. Tá faltando os pneus, como vocês podem ver, tá vendo? Tá faltando pneu. Tá faltando essa parte de cima aqui. Que é aquela parte que faz a... Aquela parte visual, né? Ela lá... As sirenes, né? Mas ela do... Do... Do resto ela tá legal, entendeu? Só mesmo a sujeirinha aqui, outra ali. E trocar os pneus aqui. Colocar pneu aqui na frente, né? Então daria uma boa reforma nela, né? Achei bem legal esse tipo de carrinho aqui. Paguei um real em cada um. Esse aqui eu paguei dois. O cara não quis fazer por menos. Paguei dois. Não tinha como deixar. Ele tem um interior também. Certo? E esse aqui eu paguei um real. Achei bem legal, entendeu? Então tá aí, galera. Finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado. Tinha um pneu lá, como vocês podem ter visto, mano. Mas PS2 eu já tô saturado de pneu assim pra pegar. Eu tô com muito pneu. Na verdade eu tenho um, dois. Só que na minha frente aqui tem um, dois... Três. Só que eu posso olhar por aqui. Tem três PS2 ali, FET ali. Opa. Três PS2 FET ali. Então acaba que não compensa pra mim pegar mais Prist-1-2. Eu tenho, tipo assim, eu tenho guardado por causa de estragar um. Eu tenho outro pra me continuar jogando, entendeu? Mas pra pegar, pra guardar, não faz muito sentido, entendeu? Galera, se vocês quiserem também algum item que eu possa ter pego alguma caçada aí, né? Não esqueça de ler aqui a descrição. Vai ter algumas informações aí. Ou se não achar nesse vídeo, pode ter outros vídeos ali. O Facebook, outras redes sociais que quiserem entrar em contato comigo pra troca. Ou algum negócio aí em relação aos itens que são recuperados aí. Beleza, galera? Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Não esqueça de avaliar. Fui.